Os deputados Tadeu Veneri e Elton Welter do PT usaram a tribuna para se posicionar sobre o novo projeto de lei do Poder Executivo que muda a maneira de preparação e eleição dos diretores escolares do Estado. E os deputados Pericles de Mello, também do PT, Luiz Cláudio Romanelli, do PMDB, e Adhemar Traiano, do PSDB, falaram sobre a eleição para a presidência da República. Já o deputado Pastor Edson Praczik, do PRB, repercutiu a decisão de um juiz do Rio Grande do Sul em relação ao auxílio moradia. É um juiz do Rio Grande do Sul que publicamente recusou receber o auxílio moradia. Ele é de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, cidade a 150 quilômetros de Porto Alegre, que publicamente disse contrário ao auxílio moradia. O nome dele, doutor Celso Fernando Karsburg, do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que abriu mão do benefício de R$ 4.400,00 mensais, por considerar que esse pagamento é, abre aspas, imoral e antiético. O presidente da Assembleia, deputado Valdir Rossoni, do PSDB, falou sobre as pesquisas eleitorais. Eu sempre acredito na pesquisa que é contrária ao meu objetivo. Se vier a pesquisa mais desconhecida do Brasil e der um número contra o meu candidato, eu acredito nela e a favorável eu desacredito. Mas a constatação, deputado Lupion, eu vou falar da Census. A Census foi a única pesquisa que errou dentro da margem de erro. Quem diria que a Census iria errar dentro da margem de erro? Enquanto o Ibope e o Datafolha erraram com mais de 10 pontos na pesquisa. E o deputado Douglas Fabrício, do PPS, reivindicou o asfalto, que ainda não foi feito na BR-158, que liga Palmital a Campo Mourão. Então, estou deixando aqui o meu pronunciamento como uma... nem é uma reclamação. Sei lá se pode chamar de crítica. Quero dizer que eu quero o asfalto. Que seja a última vez que esse povo vai lá anunciar asfalto. Se ganhar a eleição, faça o asfalto. Se perder a eleição, vão lá e peço perdão para o povo. Porque chega a denunciar esse asfalto da BR-158. Não é possível. 110 quilômetros. Então, eu, olha, eu fico indignado com esse tipo de atitude. Eu sei que aqui os deputados não têm culpa nenhuma disso. Nenhum deputado aqui tem. Já o deputado Tercílio Turini, do PPS, subiu à tribuna para apresentar um requerimento encaminhado ao governador do estado. Um requerimento dirigido ao governador do estado, ao excelentíssimo governador do estado, pedindo a transferência da capital política administrativa do estado do Paraná para o município de Londrina no dia 10 de dezembro. Olha só, é um ato político. Londrina completa, no dia 10 de dezembro, 80 anos. O que nós estamos solicitando? Que a presença do governador, dos secretários e, se possível, até uma sessão solene da Assembleia, para prestigiar uma cidade da importância que tem Londrina. E aí O que nós estamos solicitando?